Boa tarde, professor. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o jogo de maneira geral, os 90 minutos, o Santos teve muitas dificuldades para chegar ao gol do Fluminense, no segundo tempo não conseguiu finalizar. E ao mesmo tempo, eu queria que você falasse da importância desse um pontinho. Vocês enfrentaram um time que estava embalado, campeão carioca em cima do Flamengo, com a grande empolgação da torcida. Você acha que dá para valorizar esse ponto na disputa dos Fluminense? Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Deus, a Deus, a minha vida, a minha família, a este grupo. A glória e a honra para ele. A vez, fizemos parte do partido, o que pensamos. Controlamos o rival que, como bem dices, vem a ser campeão carioca, todos os times que ganaram de punta a punta no torneio, depois disputou a final, ganou o primeiro partido, empatou o segundo, ganando o penal também, ou seja, por ter ganado. Estamos falando de um time que vem com um rendimento ótimo, salvo o partido que perdão por penais com Olimpia, depois foi um dos melhores equipos brasileiros no começo do ano. E não é pouco porque é uma cancha visitante. Nós fizemos um bom trabalho, para o melhor no táctico, tentando controlar, e nos faltou o segundo. A segunda parte que era as conexões ofensivas para tratar de aprovechar todos os espacios que teníamos contra um rival que o havíamos analizado bem, que o controlamos porque, mais além de que eles tiveram, digamos, remates, posição de balão, dominio territorial. Em situações de gols também tivemos um primeiro tempo e um segundo tempo, não mais de eles. Nós, em situações de gols, também tivemos um primeiro tempo, uma claríssima de Sanocero, depois tivemos Marcos Leonardo, uma contra que não pude controlar bem, que estava só com ventaja, uma contra de Barbosa que não pude controlar bem, e outras mais que, ao não associarmos bem e ao não jogar bem ofensivamente, ao não estar claros e ter uma continuidade de cinco ou seis passes, obviamente que não tivemos tantas chances de gol. Depois, pelota parada também tivemos jogada, há um penal claro para entender sobre o final, que temos bar e não sei por que não revisamos o bar, porque não passou nem 30 segundos e já se reanudou o jogo, então, são situações, mas sim, a autocrítica é que, defensivamente, a que temos que seguir melhorando, fazia muitos partidos que este equipo não mantém com zero, fazia muito tempo que não competia com equipos importantes à altura, e hoje eu acho que competimos, vamos em uma cancha difícil, começamos um torneio muito complicado, que no ano passado custava muito, sumar em partidos como este. Não estamos conforme, não estamos conforme, mas acho que vamos em crescimento, temos que seguir tratando de gerar mais joguinho e gerar mais situações de gol para chegar. Estamos falando de um equipe que veio com um treinador desde o ano anterior, na finalização do Brasil e Irado, todo este ano ganhou o campeonato de Carioca, e nós que só chegamos, e que se podemos realizar, vão seis fechas, seis partidos, das quais jogamos cinco fora de casa, um só em casa. Então, foi difícil o futuro, já se realizou, agora temos a sorte de jogar em casa, e tendremos que dar tudo para conseguir o resultado. Boa tarde, professor. Queria saber um pouco sobre a mudança da dificuldade, quando o último jogo jogou com um 3-5-2, agora com um 4-4-2. Queria saber se atingiu as suas expectativas e o motivo dessa mudança. Bom, boa tarde. Es decir, jogo anteriormente jogamos 3-4-3, que não tivemos jogo ofensivo por a banda. Este jogo jogamos 4-3-1-2, porque estava Johan Julio, com Goulart e Marco Leonardo, e três volantes com Maranhão, Saloselo e Fernandes, em linha de 4. Estamos buscando... não há muito tempo de trabalho, temos tido a possibilidade de incorporar. Hoje debutou Johan Julio, na semana passada, hace 4 dias, debutou Maranhão, debutou Maicon, debutou Fernandes. Estamos em pleno trabalho de entrar e ver que é o que nos conviene e como nos conviene. Depois de tanto tempo que não tomamos gol, hoje por suerte volvemos a não tomar gol, que isso já é um passo importante. Agora nos falta generar mais jogos, generar mais situações de gol, colocar mais pessoas no ataque, tentar fazer mais daño. Hoje nos faltou a tranquilidade de manejar a pelota e de tentar. e quem me conhece sabe que nós sempre jogamos da mesma maneira. Dependemos de onde joguemos, o que nos conviene e o que buscamos. Muito se falava antes de você chegar, inclusive, que o Santos precisava de mais proteção no meio campo, de conseguir se marcar melhor no meio campo. Foi o segundo jogo seguido dessa dupla do William Maranhão com o Rodrigo. O que você avalia? Você acha que o Santos tem conseguido ser mais seguro na sua defesa que um time que está dando menos espaço para os adversários? Eu acho que temos melhorado. Se repassamos a o que veníamos realizando antes, na chegada deles, recebíamos três gols com Ferroviária, dois gols com Nova Santa, gols com Palmeiras, gols com Fluminense e Fluminense e Fluminense, gols com Nova Centino, no, Nova Centino, no, Nova Centino, perdão, Nova Centino, todos os teams, todos os partidos. De estes 180 minutos que han joguado eles, por isso, recebemos um gol de outro partido, de uma Sul-Americana, muito difícil, não um gol de jogada. E agora, hoje não recebemos gols. Essa intensidade que eles impusiram nos ajudaram a ser um equipe mais duro. Você falou dos cinco jogos fora de casa, e apenas um jogo dentro de casa, com consequência da torcida contra o Agua Santa. Bom, agora você tem dois em sequência, na Sul-Americana e Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. O que você espera da torcida e da importância? Você acha que os jogadores podem adquirir mais confiança jogando no seu estádio, jogando em casa? Nós, no último partido do Paulistao, a torcida se portou excelente, nos alentou, nos apoiou, tomamos um gol e andamos perdendo, e eles alentavam, e isso é que ajuda. Não é o mesmo jogador de visitante que o local. Para nenhum parte do mundo, salvo equipos de muita jerarquía, marcar diferenças, é mais complicado jogador de visitante que o local. Hemos enfrentado cinco partidos fora de casa, um só partido em casa, e agora temos a possibilidade de ter outra gente. Eu sei que não é conforme por o rendimento, ou conforme, ou melhor, por o jogo, ou por o funcionamento, mas vamos fazendo o crescimento e precisamos do apoio deles. Que venham, que alentem, que apoiem, que torçem pelo grupo, e que, seguramente, vão ajudar a ganhar o partido. Para finalizarmos, você não tem um time que muitos jogadores chegaram recentemente. São cinco reforços que não tem nem, no máximo, três jogos com a camisa do Santos. Não, tem três. Dois e um. É, dois e um, é verdade. E hoje você teve a estreia de dois, do Julio e do Angulo. Você acha que vai levar muito tempo para eles entrosarem, para eles entenderem a ideia de ti, para se acostumarem com esse tipo? Não. Vamos entendendo. São todos. Os chicos que estavam na plantela anterior têm feito um crescimento enorme em todas as medicões que temos. GPS de intensidade, de metro recorrido, alta velocidade. Vamos, vamos crescendo. E a chegada deles, se superam a quem estão, obviamente, vão ter mais chances de guardar. E se não, é pura competência. É mais fácil insertar uma peça que cambiar muitas. E o outro, nós ainda, como perguntou a tua colega, não temos definido o equipe, diríamos, titular. Não o temos definido. Estamos vendo, estamos buscando. Em plena competência, que por lo general, isso se faz em partidos amistosos, previos a competência. Uno trata de ir armando o equipe e descobrir quais são os titulares. Hoje ainda não temos quais são os titulares. Há muita competência, nas laterais, nos medios, nos ofensivos. E, bom, dia a dia nos vai ir dando o equipe. E quando encontremos o equipe, seguramente vamos ser melhores. Obrigado. 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 Obrigado.